O Nuno Flores A RTP Madeira, por estarmos aqui presentes A apresentar o nosso novo trabalho Apresente-me também, as meninas já conheço Mas já não me recordo dos nomes Mas temos ali um elemento novo Temos sim, ele é baterista É o Luís Freitas Está a tocar a percussão Estas meninas já estiveram Já estiveram cá, mas já não me lembro dos nomes Ali é a? A Diana Quintal E a Joana Quintal, que são irmãs Pois, nota-se, são parecidíssimas, são gêmeas São, não, mas são mesmo muito parecidas Uma mais baixinha do que a outra, mas são mesmo muito parecidas Nuno, fala-me muito rapidamente Este projeto de Crown Ibiza Nós estivemos em Ibiza No verão E todos os anos temos ido Tocar a Ibiza com uma vertente Mais eletrónica Eu também tirei um curso de produção e de música eletrónica E hoje em dia Pronto, só tenho que se atualizar Para não deixar passar o barco E tenho feito alguns trabalhos como DJ Mas o que me dá gozo O que me dá mesmo prazer é fazer música eletrónica em casa Compor a música através do meu computador E depois juntar estas sonoridades mais acústicas com os violinos Em estúdio utilizamos um violoncelo também E experimentamos Bom, recriando novas sonoridades Xilofónico com instrumentos de orquestra Juntar instrumentos acústicos de uma orquestra Juntar à música eletrónica Muito bem, vamos agora ouvi-lo com O tema Muscle Museum É isso? Sim, Muscle Museum E depois no final do programa ainda temos O Time is Running Out Que é o que está a acontecer nesta altura O tempo está a correr E vamos então ouvir o Nuno Flores E depois um brevíssimo É curtíssimo Dois, três minutos de intervalo Até já E depois um brevíssimo 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 E depois um brevíssimo